Olá, está começando mais um Brasil em Pauta e o nosso tema de hoje é um tema muito interessante. É sobre uma nova ferramenta que possibilita que qualquer cidadão possa acessar conteúdos de museus sem sair de casa. A gente também vai conversar um pouco sobre a política nacional dos museus de todo o país. E a nossa convidada é a presidenta do IBRAM, Fernanda Castro. O IBRAM é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura e é responsável por essa política nacional de museus. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Jaqueline, de estar com você e com a audiência. Muito obrigada. Vamos começar falando dessa ferramenta que chama-se, olha o nome que interessante, Brasiliana Museus. Como é que é essa ferramenta? A Brasiliana Museus reúne acervos digitais de vários museus do Brasil. Hoje ela conta com 21 museus, são 20 museus vinculados ao IBRAM, mais um museu que é de fora, mais quatro museus aderindo. E a gente também lançou no dia 12 de setembro, quando lançou essa plataforma, uma campanha de adesão. Porque a gente pensa grande e a gente quer que todos os 3.800 museus do Brasil também façam parte dessa plataforma. E dentro dessa plataforma, que tipo de conteúdo que as pessoas podem encontrar? Todos os museus, porque são museus diferentes, tem museus de tudo ali dentro. O que as pessoas podem encontrar? É isso, museu de todos os tipos de acervo. Qualquer museu pode também estar vinculando, não só os museus, os pontos de memória também, que são instituições comunitárias, que a gente certifica pelo IBRAM, um programa próprio. A ideia é que essas instituições, por meio dos seus próprios sites que já existem e que disponibilizam seus acervos, não só o acervo museológico, também os documentos, os arquivos. Então, uma ferramenta que é muito boa para pesquisadores, para estudantes, professores que querem trabalhar com arte, com ciência, com história. É um repositório em que todo esse acervo vai estar disponível, mas também para o público que, porventura, não esteja na cidade em que existe um museu, que tem curiosidade para conhecer uma grande instituição ou um museu comunitário, possa acessar esses acervos. Ou seja, você pode fazer, por exemplo, uma visita virtual a um determinado museu que você, é aquilo que você falou, não está na sua cidade, mas é um museu que você gostaria de, né, tem um interesse pelo que aquele museu traz. Você faz esse tour virtual e também pode ser a questão de ser um banco de dados de pesquisa também. Tem como ter uma ferramenta de pesquisa dentro do Brasiliana e a pessoa fazer essa pesquisa? O tema, por exemplo? Isso, a Brasiliana tem uma ferramenta de pesquisa, ela também já tem algumas curadorias, né, então o acervo de todas essas instituições, ele está apresentado, por exemplo, com recortes com relação ao trabalho, com relação a objetos de cozinha, pinturas, esculturas, então são várias formas de organizar, mas o interessante da pesquisa é que quando a gente lança um tema, por exemplo, se eu quiser saber, estou fazendo uma pesquisa sobre a Marielle Franco e eu jogo lá o nome Marielle Franco, a ferramenta me mostra que o Museu Histórico Nacional tem uma placa, que uma determinada biblioteca vai ter um livro, que num arquivo eu vou poder consultar documentos pessoais ou profissionais sobre essa personagem histórica. Então, os dados, eles são integrados, então eu posso saber a partir dessa rede de acervos museológicos, bibliográficos, catalográficos, onde aquele tema que eu pesquiso está presente. Ou seja, é uma riqueza, né, de temas, você às vezes não está procurando tal coisa, mas você acha tal coisa ali por conta da ferramenta, em volta a essa pesquisa, né, que esse facilitador quer ir por tema, né, é interessantíssimo reunir isso. E quem é que é um sistema responsável, os museus que se cadastram para ter esse acervo disponível no Brasiliano, eles necessitam de ter algum critério? Como é que funciona? Sim, são cinco passos, né, primeiro é importante saber o porquê entrar nessa plataforma. Porque os museus já têm, muitos deles, os seus repositórios de acervos digitais. Mas estar na Brasiliana dá uma visibilidade maior. Porque às vezes, como eu falei, um pesquisador ou mesmo uma pessoa que está procurando a programação do final de semana. Vou entrar na plataforma para ver qual é o museu que tem perto da minha casa. Ou vou fazer uma viagem, né, de férias a trabalho, quero visitar uma instituição. Então, entro na Brasiliana, jogo ali e termino descobrindo um museu que eu não conhecia. Então, a Brasiliana permite isso, essa visibilidade é importante. Então, seguindo esses passos que estão disponíveis no site, né, que é brasiliana.museus.gov.br, existe lá uma página que é da adesão, que a instituição vai ter as orientações de quais são os passos, quais são os critérios, o que é preciso fazer. É uma ferramenta que é numa plataforma gratuita, né, disponibilizada de forma gratuita e que a gente também faz uma capacitação. O Ibram oferece essa capacitação para os profissionais que vão alimentar e atualizar a plataforma dentro do sistema brasiliana. E ali tem um formulário que a instituição preenche online e pode, então, fazer a requisição de aderir a essa plataforma unificada. Ou seja, não tem burocracia, né? É zero burocracia. Agora, o seguinte, é importante, o material desse museu que vai, que tem interesse em colocar nessa plataforma do brasiliana, é importante que esse material já esteja todo digitalizado, né, porque geralmente esses museus já têm essas plataformas próprias, os sites próprios, então ele só compartilha o que ele já existe, mas numa plataforma que engloba tudo, que é o brasiliano. Exatamente. O material, ele precisa estar digitalizado e precisa estar em algum sistema já. Nós oferecemos, para quem não tem um sistema, o Tainacan, que também é um sistema de disponibilização de acervos, desenvolvido pelo Ibram, numa parceria com a UNB e com a Universidade Federal de Goiás. E, uma vez estando dentro de um sistema, há uma migração de dados. Ótimo. Então, até para aquele pequeno museu de uma comunidade ou de uma cidade pequena que não esteja nesse processo já de digitalização, o Ibram já oferece essa plataforma que pode digitalizar esse material. A gente oferece a plataforma com a formação, né, a capacitação. E como a gente tem ouvido muito o campo, né, eu já passei por mais de 20 municípios em 2023, foram 14 estados visitados e a gente tem recebido muitas demandas. A gente já está pensando, para o ano que vem, um edital para digitalização dos acervos. Porque a gente sabe que muitas dessas instituições não têm o acervo digitalizado. Isso é um custo que, muitas vezes, não é acessível para essas instituições, principalmente os pontos de memória, que são instituições comunitárias. Então, a gente vai fazer o lançamento desse edital para poder fortalecer o próprio programa que lançou a Brasiliana. Muito interessante, porque, às vezes, é aquilo, né, você tem documentos muito históricos, importantes, mas, às vezes, você não teve acesso a esse pequeno museu, vamos dizer, não teve acesso a uma ferramenta em que fosse possível digitalizar. E, sem digitalizar, você não democratiza o acesso, né, porque está ali o papel, se você for pessoalmente, naquele lugar, naquele museu, ter acesso àquele documento, né. É interessante você ter mencionado isso, né, os documentos muito antigos. Então, a Brasiliana, ela permite não só a divulgação desse acervo, mas é também uma política de gestão de risco. A gente assistiu o que aconteceu com o Museu Nacional, que pegou fogo, parte também dos seus documentos, né. Todo o registro de línguas indígenas estava ali e simplesmente sumiu. Perdeu. Se perdeu. Então, quando a gente digitaliza e coloca isso num repositório, a gente também está garantindo a segurança desse acervo, de alguma forma. A segurança e, assim, a memória da nossa história, né. Porque quando se perde uma coisa num incêndio triste, como foi aquele, nunca mais a gente vai ter aquilo, né. A gente vai ter, assim, no relato de alguém que soube da existência de um documento ou de algo que existiu ali. Isso é muito triste, mas muito importante que o Ibram esteja tendo essa iniciativa de possibilitar que as pessoas digitalizem seus acervos também. Nós estamos em setembro e estamos aí na primavera e o Ibram também está lançando uma coisa muito interessante, que é a 17ª Primavera dos Museus. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente do que é esse evento. Muito importante que o Ibram, enquanto a autarquia que é responsável pela política pública do setor, né, a nossa atuação tem abrangência nacional. Então, a gente precisa divulgar o que os museus fazem. E são hoje quase 3.900 museus no Brasil, né, e mais uns tantos pontos de memória. E existem dois eventos que a gente realiza anualmente. É a Semana Nacional de Museus, que acontece em maio, por conta do Dia Internacional dos Museus, que é promovido pelo Conselho Internacional de Museus, o tema desse dia. E a Primavera dos Museus, que sempre, na semana que começa a primavera, a gente realiza. Que, na verdade, é um estímulo a que essas instituições façam uma programação mais diversa, mais densa, que abram as suas portas, inclusive gratuitamente, que diversifiquem a programação dos museus. E a gente está aí, 17 anos... Primaveras, né, vamos falar. 17 primaveras. Que coisa boa. E é importante falar o seguinte, que a Primavera dos Museus, mesmo com esse nome, ela abrange não só a questão dos museus, ela também está envolvida muito com programação cultural, por exemplo. Isso. Ela demonstra como os museus são cada vez mais instituições culturais que desenvolvem uma programação que apresenta peças de teatro, exibição de filmes, debates, seminários, ações educativas. Então, o museu não é só a exposição, não é só uma exposição que está ali de uma forma permanente. Tem as exposições temporárias, tem ações comunitárias. Então, isso fica muito visível nessa semana da Primavera dos Museus. Tem uma coisa muito interessante, que é interessante a gente compartilhar aqui com os nossos telespectadores, que é um tema que vocês sempre escolhem. E o tema é bem marcante esse ano. Gostaria que você falasse um pouco por que vocês escolheram esse tema. Fala o nome do tema e por que vocês escolheram. E tem uma coisa muito legal, que é até um casamento, gente, que vai ter em um dos pontos onde está tendo a Primavera dos Museus. Vamos lá. Qual é o tema desse ano, Fernanda? Um dos objetivos da Primavera também, além de estimular a programação, é que a gente aborde temáticas que são importantes para a política pública de museus. Qual é o tema que está em voga? Então, a gente já falou de sustentabilidade, a gente já falou de mulheres, de diversidade. Então, esse ano, o nosso tema tem a ver com as políticas públicas do governo federal, com o que aconteceu no 8 de janeiro. A necessidade que a gente tem, depois dos últimos anos, de celebrar e de fortalecer a nossa democracia. E discutindo quem são essas pessoas, que são os agentes da democracia. Então, a temática da 17ª Primavera dos Museus é Memórias e Democracia, Pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas. Interessantíssimo. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas depois do intervalo eu volto com aquela novidade que vai ter da Primavera dos Museus, que é uma coisa, eu acho que é inédita, né, o Presidenta? É inédita o que vocês, o que vai ter nessa Primavera, né? Que tem a ver com o tema, o tema LGBT, LGBTQIA+. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí! Olá, o Brasil em Pauta está de volta e o nosso tema de hoje é sobre a Brasiliana Museus, sobre a política nacional dos museus e sobre a Primavera dos Museus. E a nossa convidada é a presidenta do IBRAM, Fernanda Castro. No bloco anterior nós estávamos empolgadíssimas aqui falando da Primavera, que tem vários eventos culturais, não só de museus, enfim. E tem uma novidade muito legal, a Fernanda explicou no bloco anterior a temática pra gente e esse ano, em uma das cidades do Brasil, vai haver um casamento LGBT, não é isso? Que faz parte da programação. Conta pra gente o que vai ser isso. Isso, a gente está com 805 instituições, realizando mais de 2.500 atividades. E uma dessas é um casamento que vai acontecer em Praça Pública, lá em Macapá. Para ver dia e horário é só as pessoas entrarem na programação da Primavera dos Museus, que está disponível no nosso site, que é gov.br barra museus e também em arroba museus.br nas nossas redes sociais. Agora, como é que foi pensado isso, ter um casamento dentro de uma programação da Primavera dos Museus? Como é que foi pensado isso? Uma coisa interessante é que a programação da Primavera, ela termina integrando a programação de secretarias de cultura, de instituições privadas. Então, essa era uma programação que a Secretaria de Cultura do Estado do Amapá já estava pensando em realizar e casou do casamento acontecer na Primavera dos Museus em Praça Pública e não tem mais, uma coisa mais democrática do que isso, né? As pessoas se casando e manifestando o seu amor em Praça Pública. Exatamente. Eu fico pensando nos noivos. Olha que legal, você está dentro de um grande evento, dentro de uma semana interessante, você está em Macapá, pode ser visto por um monte de pessoas, né? E eles toparam. É um casal que topou esse desafio aí. Não, não é um casal, é um casamento coletivo. São vários casais. Vários casamentos. Estão me corrigindo, são vários casamentos, são vários casais. Vários casamentos. Ou seja, melhor ainda. Melhor ainda. É muito amor. Bem, agora eu vou falar um pouco da política nacional dos museus. É interessante a gente explicar o seguinte, no Brasil hoje existem quantos museus? Hoje a gente tem no Cadastro Nacional de Museus, que é uma plataforma que as próprias instituições entram e fazem o seu cadastro, quase 3.900 museus registrados ali nessa plataforma, mas temos também os pontos de memória. Esse ano a gente fez uma campanha de certificação, que é para reconhecer as iniciativas populares e comunitárias de museus e memórias. Então a gente pulou de 40 pontos de memória para 496 pontos registrados, que são na verdade pequenos museus, iniciativas comunitárias, mas também movimentos coletivos que trabalham com memória e que muitas vezes, uma vez sendo certificados, eles passam também a pensar e a criar novas instituições. Interessante. Então é museu pra caramba, né? É museu pra caramba e mais esses pontos de memória. Só para a gente ter um exemplo, ponto de memória, por exemplo, pode ser algo que tenha, sei lá, história dentro de uma comunidade, uma comunidade ribeirinha ou dentro de uma favela? Como é que funciona? O que é um ponto de memória? É exatamente isso. É o reconhecimento de que o povo faz cultura, de que o povo faz memória. Inclusive foram essas pessoas que nos últimos anos resistiram com a sua vontade de criar museus e criar ações de memória nas suas comunidades que precisam ser reconhecidas, né? Então, dentro das favelas, aldeias indígenas, dentro dos quilombos, né? Também ações que acontecem no meio urbano, nas periferias ou mesmo nos grandes centros. Os 496 pontos de memória que estão hoje certificados estão presentes em todos os estados brasileiros. Você falou um pouco do trabalho que vocês fizeram, que foi do reconhecimento. O que é que significa essa formalização? Ou seja, às vezes, vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Tem uma população ribeirinha, vamos supor que eles tenham guardados ali elementos de panela de barro, que foi feito pelo bisavô, tataravô, e eles, enfim, tem um local que eles guardaram essas memórias e eles são um ponto de memória e se inscreveram, por exemplo. O que é que muda a partir daí? Então, tem esse reconhecimento que vocês fizeram. Jaqueline Cede é um ótimo exemplo, porque a gente percebe que com tecnologia, redes sociais, a juventude, ela está se desligando um pouco das tradições. Então, em algumas situações, isso se perde. Quando a gente reconhece um ponto de memória, quando a gente tem uma comunidade que quer valorizar os seus saberes, os seus modos de fazer, fazer cerâmica, fazer colares, uma dança, um tipo de música, eles podem se integrar às políticas públicas. Então, depois da nossa campanha de certificação, a gente lançou um edital de premiação das ações dos pontos de memória. Então, o fomento, receber recursos, construir um espaço para ser um museu, por exemplo, ou fazer uma ação educativa, fazer uma ação comunitária, tudo isso passa a ser possibilitado com essa certificação que permite que esses coletivos e essas instituições passem a integrar o rol de políticas públicas que é oferecido pelo Ibram, pelo IFAM, pelo MINC, pelo governo federal como um todo. Ou seja, é como se fosse assim, é uma chancela de reconhecimento do governo federal de que, assim, existimos, estamos aqui, temos materiais, né, e estamos ali para ser esticados e para se valorizar. Eu acho que até assim, eu pensando numa comunidade pequena, em determinado município do Brasil, pode ter até um apoio, por exemplo, de uma prefeitura, que às vezes ela não saiba que tem ali, mas tem uma comunidade organizada em determinado local que tem coisas históricas de memória para mostrar para o mundo, vamos dizer assim. Exatamente. Eu tenho andado pelo Brasil profundo e tenho conhecido muitas dessas instituições. Algumas que têm 30, 20, 10 anos, outras que estão surgindo agora, mas a certificação, ela é importante para essa visibilidade. Então, hoje a gente tem o mapeamento dessas instituições. A gente sabe que existem esses mais, quase 500 pontos de memória e certamente são muitos mais. A gente vai seguir, isso, a gente segue com a certificação, ela é um movimento permanente, né, esse número de quase 500 foi para possibilitar a inscrição nesse edital e nós recebemos 350 inscrições, né, um pouquinho mais de 350, o que vai permitir que essas instituições se fortaleçam, né, que elas cresçam e que a presença do Ibram também se territorialize, se capilarize, porque hoje o Ibram tem 30 unidades, 30 museus vinculados a ele, mas que só estão presentes em 8 estados. Então, é uma forma... Um tamanho de um Brasil desse, né, ainda precisa... Um Brasil gigantesco. Os pontos de memória são o caminho da gente estar mais junto da população e da gente estar levando as políticas públicas de memória para todo o território nacional. Agora, presidenta, é importante explicar o seguinte, se no Brasil nós temos mais de 3 mil museus, qual que é a diferença? Porque o Ibram administra, como você falou, 30. O que é a diferença de ter esse tanto de museus e, vamos dizer, é basicamente, é um percentual muito pequeno que é administrado pelo Ibram. Mas, o que significa um museu ser administrado pelo Ibram? Olha, primeiro é importante dizer que a maior parte desses quase 4 mil museus são museus públicos, municipais, estaduais, federais. Nós administramos 30, mas são quase 500 os museus federais. E eles estão ligados a outros ministérios, não só o Ministério da Cultura. Tem museus nas universidades, tem museus no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça. Então, o Ibram, quando foi criado, em janeiro de 2024, a gente vai fazer 15 anos. O Ibram, ele era um departamento dentro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, quando ele foi criado há 15 anos atrás, para fazer a política pública de museus, ele também herdou do IFAM os museus que eram vinculados a essa instituição, que são os museus mais tradicionais do país. O ano passado, o Museu Histórico Nacional, que é o nosso museu mais antigo, do Ibram, fez 100 anos. Então, a gente está falando de instituições tradicionais que foram criadas. Por exemplo, tem muitos museus que estão no Rio de Janeiro, que foram criados quando o Rio ainda era a capital do Brasil. E a ideia dos pontos de memória e de outras políticas, como a que a gente está formulando agora, dos museus associados... Olha o spoiler daqui. Ano que vem a gente vai anunciar esse novo programa, é que a gente possa aumentar a presença do Ibram com a vinculação de novos museus. Mas a criação de museus é livre. Ela é orientada pelo Estatuto de Museus, que é a nossa principal legislação. Então, o Ibram não cria museus, não tem essa responsabilidade de criar museus, administra alguns e também faz o trabalho de políticas públicas para todo o setor. É bastante interessante. O Ibram também, inclusive, ele está realizando em Brasília um evento sobre democracia. Queria que você explicasse um pouquinho mais do que se trata esse evento. Bom, eu acabei de falar que o Ibram não tem a responsabilidade de criar museus, né? Mas a gente pode, justamente nesse contexto da necessidade de a gente valorizar a democracia e pelo entendimento, depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, da necessidade de a gente também trabalhar a memória do combate à democracia, que a gente assistiu nos anos recentes, vai ser criado o Museu da Democracia. Então, estamos fazendo, junto com o Ministério da Cultura, o seminário Memória e Democracia, que é o pontapé inicial para a gente discutir o que vai ser essa instituição. Porque a gente não pode criar o Museu da Democracia sem conversar com o povo. Sim. Então, vai ser o primeiro evento de diálogo com a sociedade. O ano que vem a gente vai lançar também um programa de diálogo que prevê uma escuta da sociedade para a gente pensar o que é esse museu, qual vai ser o formato, qual vai ser seu acervo, que responsabilidades sociais essa instituição vai ter. Entendi. E voltando à questão que você falou de 8 de janeiro, que nós presenciamos, foi divulgado na mídia bastante, até hoje é, as perdas que ocorreram naquele triste episódio. E aí a importância de se ter acervos digitalizados, de ter essa democracia que a gente está conversando agora, mas eu penso também que isso tenha sido um despertar para a sociedade da importância que se tem de a gente ter, primeiro, o reconhecimento da nossa história, o respeito à nossa democracia. Eu não sei se você teve essa mesma sensação, mas eu acho que a partir daquele 8 de janeiro, isso ficou mais latente. Sim, eu acho que a gente ainda vai levar alguns anos para entender o que aconteceu ali. Porque não foi uma coisa espontânea, foi um movimento articulado. Mas é importante para a gente entender o papel do museu, não só como um espaço de salvaguarda de um acervo histórico, artístico, científico, mas também como um agente social de formação de educação para a sociedade. Eu hoje estou presidenta do Ibran, sou servidora da casa, mas eu sou educadora. Eu trabalho com mediação, recebendo grupos diversos de escolas, famílias, turistas. E a gente trabalhar o aspecto educativo dessas instituições é muito importante. E o 8 de janeiro demonstrou para a gente que vai dar a oportunidade de a gente trabalhar com a restauração desse acervo perdido. Uma boa parte já foi restaurada. A presidência da República, junto com o IFAM e o Ibran, vão estar trabalhando num ateliê de recuperação dessas obras que vai ser instalada no Palácio do Planalto. E isso dá a oportunidade de a gente mostrar para as pessoas que a conservação desses objetos vai para além da ideia de manter a existência deles. Eles estão ali para nos ensinar, para fortalecer a cidadania, para fortalecer esse sentimento e o fortalecimento da democracia. Exatamente, é a sensação que eu tenho. Graças a Deus ainda teve coisas assim, tiveram peças que estão sendo recuperadas. É um trabalho muito lindo desse de restauração, dos restauradores, o que está acontecendo no Palácio do Planalto e várias pessoas envolvidas, o IFAM também. Mas tiveram coisas que se perderam para sempre, infelizmente. Tem coisas que se perderam para sempre e tem coisas que não vão ser restauradas para que se lembre também o fato. O 8 de janeiro, eu acho que é agora um fato histórico para a gente. E a gente vai lembrar disso por meio desses objetos, mas vai lembrar também muito pela positiva. A ideia do Museu da Democracia não é ficar falando só das tristezas, das interrupções da nossa democracia, das ditaduras. Isso daí é o pano de fundo para a gente pensar os processos democráticos. E nós temos muitas experiências democráticas no nosso país. A gente teve um movimento pelas diretas já, pela reforma agrária. A gente tem microprocessos comunitários acontecendo, inclusive onde existem esses pontos de memória. Então, o museu vai ser um lugar em que a gente vai ter o conhecimento de como a democracia vem se construindo com toda a sua dificuldade, as suas interrupções, mas principalmente um lugar para a gente reconhecer os processos democráticos e como o nosso povo sabe o que é democracia e defende a democracia. Presidenta, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu te agradeço pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no nosso programa Brasil em Pauta. Eu que agradeço, Jaqueline, a você e a audiência por estar aqui. Muito obrigada. E o Brasil em Pauta fica por aqui. Continue com a gente nas redes sociais. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto